E aí, gente! Olha só, tô chegando e essa aqui é urgente e pode mudar os rumos do Big Brother Brasil. Por quê? Porque o Caio, ele pode ser eliminado do programa. Aí você fala, Tiago, ele pode ser eliminado pelos participantes? Não, ele pode ser eliminado pela equipe médica do programa. Ah, deixa eu falar pra você, muito bom ter a sua presença aqui, viu? Se você já é inscrito no canal, não é inscrito no canal, é muito simples, é só se inscrever aqui embaixo. Clique em se inscrever, toca o sino porque aí você recebe a notificação. Sempre que tem uma fofoca nova, principalmente agora do Big Brother, você vai receber em primeira mão. Ah, e deixa também o seu joinha pra saber que você passou por aqui, exatamente, porque você faz toda a diferença aqui nesse canal. E a gente tá falando de Big Brother e a gente tá falando do Caio, exatamente, o Caio pode ser eliminado do programa. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Lembra que a Sara ganhou a prova do líder? Aquela prova que tinha que passar, que era do desodorante. Passa do lado, passa do outro, enfim. Pois bem, nesta prova o Caio não se deu bem. O Caio se machucou. Nessa de se machucar, machucou o pé, o que que fizeram? Levaram o Caio pro hospital. E aí foi detectado que o Caio, de fato, fraturou. E a equipe do reality show, saindo com ele às pressas, essa coisa toda, eu tô lendo aqui o comunicado que a própria Rede Globo falou. A própria Rede Globo mandou pra imprensa, sim. Eles confirmaram e falaram que o Caio voltou do médico, fraturou completamente o osso e não vai poder fazer mais nenhuma prova de exercício físico. Ou seja, prova dessas de disputa, de correria, de... não vai poder fazer. Agora sim, pra piorar a situação do Caio, daqui uma semana eles vão fazer um novo raio-x, vão fazer um novo exame. Se for detectado que ele não teve nenhuma evolução, aí o que que acontece? O Caio vai ter que arrumar suas malas, vai ter que pegar as coisas e ó, rapar fora do programa, porque ele vai precisar fazer o tratamento médico e o tratamento médico vai ter que ser fora da casa. Sendo fora da casa, o que que acontece? Quando você sai, você não entra mais. E aí o Caio dá tchau pra qualquer possibilidade de ganhar o Big Brother Brasil 21. Eu pergunto pra você, como é que vai ficar o Bastião, hein? Como é que vai ficar o Bastião? Bom, daqui a pouco, sempre tem novidade, eu volto. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de tocar o sino, não deixa de deixar o seu joinha, porque ó, o Big Brother tá pegando fogo. E aí, será que a Carol vai ser colocada pra fora pela Sarah? Será que ela vai ser a vítima da Sarah e ir direto pro paredão? Vamos esperar, vamos ver nos próximos vídeos, a gente descobre essa história. Tchau!